As palavras que vos quero dizer aqui hoje são quatro. Uma para louvar o curso de honorum, indissociável das notáveis qualidades, todas elas das humanas às académicas do ilustre galardoado. Uma personalidade de exceção, escondida por detrás de uma discretíssima reserva. Outra, para assinalar o contributo da Companhia de Jesus na história pátria, com um tributo nunca exaurido e também neste instante presente. Terceira, para sublinhar o como prestigiante é para Portugal a posição ora assumida na Pontifícia Universidade Gregoriana, pelo que significa por si própria e pelo peso acrescido na cúria romana. Poderia ficar por estas três palavras, mas faltaria a um dever de consciência se omitisse uma outra justíssima. E ela é para exprimir o incontido júbilo por ter sido possível contar, neste impressivo momento, com a família do homenageado, e em especial seu pai. Eu sei que, por definição, a vida religiosa implica integrar uma outra família e dela receber e a ela dar muito da vida. Mas há algo de insubstituível na linhagem familiar originária, e em especial na paternidade. E que bom é, a quem certamente sonhou, para seus filhos, o mais auspicioso destino, poder testemunhar pelos seus próprios olhos, como o sonho de ontem foi superado pela realidade de hoje. Sr. Presidente da República, aquilo que eu gostava de dizer era, sobretudo, agradecer o encorajamento que estas insígnias representam para mim, pelo seu significado, mas também aproveitar esta ocasião para reconhecer as pertenças que definem quem somos, quem sou. E essas pertenças, também o Sr. Presidente já falou delas. Em primeiro lugar, a pertença à família de sangue, que é quem nos molda, e quem nos molda para toda a vida, dá-nos as primeiras raízes que nos fazem crescer. E, portanto, tenho a alegria de ter comigo hoje o meu pai, as minhas irmãs, os meus cunhados, e quase todos os meus filhos. Depois a pertença à família dos amigos, que nos acompanham ao longo da vida, e esta companhia também é uma companhia essencial. Molda-nos também, e faz-nos crescer. E depois a pertença à família religiosa, à Companhia de Jesus. E permitam-nos, Sr. Presidente da República, que interprete esta condecoração como destinada, também, sobretudo, à Companhia de Jesus, principalmente à sua atividade no campo educativo e cultural. Aquilo que se trouxe hoje, certamente que é um reconhecimento pessoal, mas é um reconhecimento pessoal que eu partilho com os jesuítas portugueses, porque foi dos jesuítas portugueses, da Companhia de Jesus em Portugal, que eu recebi as várias missões que tenho desenvolvido no campo da educação, no campo da cultura. As figuras que eu recordei, entre elas o padre Manuel de Antunes, para mim são uma referência, e são esse sinal maior do empenho dos jesuítas portugueses no âmbito cultural e universitário. Do ponto de vista da relação da Igreja da Cultura, com o conhecimento, também com tudo aquilo que é o mundo urbano de hoje, o que é que sente que é preciso fazermos mais para chegarmos mais longe? Bom, é preciso uma grande capacidade de atenção aos fenómenos culturais à nossa volta, uma grande capacidade de atenção, de escuta, e a partir dessa atenção e escuta é possível dialogar. Nós termos a nossa identidade cultural também muito forte, mas escutarmos, percebermos os sinais dos tempos, por onde é que vai o mundo da cultura, mas é tendo uma identidade institucional, cultural forte, é que também podemos dialogar com mais proveito para todos com quem está à nossa volta. A nossa volta. A nossa volta. O que é que vai o mundo da cultura? O que é que vai o mundo da cultura? Obrigado.